Esse assunto que a gente vai tratar aqui agora, eu vou inclusive pedir a sua participação. Então eu gostaria que você já anotasse o nosso WhatsApp, que é o 99261598, porque eu vou querer a sua opinião. Então eu gostaria que você agora prestasse atenção nessa reportagem, que começa assim, justiça ou seria injustiça com as próprias mãos? Esse caso que você vai ver agora é para deixar qualquer um indignado. Um jovem de 23 anos, ele é viciado, inclusive cheira a tíner. Imagina. Aí é o seguinte, por algum motivo, a família fala, inclusive, que ele não faria isso em outras ocasiões. Enfim, vamos ver na reportagem. Mas ele furtou uma camiseta numa loja. O fato é, esse rapaz furtou uma camiseta numa loja. O dono da loja foi atrás dele. Só que não foi sozinho. Chamou mais três parceiros, mais três companheiros. E foi atrás do rapaz. Agora, o que eles fizeram com esse rapaz, pelo furto de uma camiseta, é inacreditável. A Thaís Travensole vai te contar essa história. Põe no ar. Polícia nas ruas. Os alvos são homens que cometeram crimes tentando fazer justiça com as próprias mãos. Com exclusividade, nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia para prender os suspeitos dos crimes de tortura e tentativa de homicídio em São José dos Pinhais. Agora são cinco e meia da manhã e a equipe da RIC Record TV está seguindo as viaturas até o Jardim IP, aqui em São José dos Pinhais, para acompanhar o cumprimento dos mandados de prisão. O primeiro a ser preso foi um comerciante, Heron Sutil, de 47 anos, dono de uma loja de roupas. O crime aconteceu no dia 26 de agosto, nesta rua, no Jardim IP, por volta do meio-dia. O rapaz, de 23 anos, furtou uma camiseta em uma loja que fica aqui na região. O dono da loja correu atrás dele, pegou a camiseta de volta e começou a agredir o rapaz. Outras três pessoas que estavam na rua ajudaram nas agressões. Eles ainda colocaram fogo no corpo do jovem. Deveriam ter chamado a polícia naquele caso. O rapaz já estava sob o poder desses jovens. Mas decidiram sim, além de espancar o rapaz, atear fogo no corpo dele. A mãe do John foi lá, apagou todo o fogo em cima dele, tirou as roupas dele, deixou ele nu. Começou a soquear o peito dele, as costas dele, para ele acordar. Ele estava todo ensanguentado, todo queimado. E nisso o menino sentou no chão, cuspindo sangue. E daí a mãe dele conseguiu levar ele para dentro. E o pessoal da rua mesmo ligou para chamar o SEAT e coisa. E daí foi o que aconteceu. John David Antunes Cardoso, de 23 anos, teve mais de 30% do corpo queimado. E está internado em estado grave. Para os parentes, o sentimento é de revolta. Essa familiar de John conta que ele furtou a camiseta por causa do vício em drogas. E que o comerciante poderia ter resolvido a situação de outra maneira. Eu acho que o furto de uma camiseta bastaria ele chamar a polícia ou chamar um da família, né? Resolver o problema. Não agir com as próprias mãos, né? Fazer uma barbaridade dessa, que isso foi uma coisa brutal. Um menino agora de 23 anos, todo queimado, todo deformado com o corpo. Qual será... como que vai ser para a família agora? Além do comerciante, também foi preso Marcos Vinícius Fernandes, de 20 anos. Outro homem já havia sido detido. É Alfredo Pio de Souza, de 21 anos. Um quarto está foragido. Muriel Edmilson da Silva, de 20 anos. Ao todo, são quatro suspeitos. Um está foragido. Três agora presos serão interrogados, para que eles possam sim explicar por que fizeram um crime tão bárbaro desse. Praticaram um crime tão grave como esse. Pedimos para que a população conte com a polícia, acione a polícia nesses casos. Não tentem resolver com as próprias mãos, porque é crime. Essa ação é uma ação criminosa. Está vendo quando eu falei que você ia querer comentar essa situação? E aí eu pergunto para você. Você acha que isso é justiça ou é injustiça? Fazer o que foi feito com esse rapaz de 23 anos, embora ele tenha furtado a camiseta na loja. Embora ele já tenha algumas passagens pela polícia. Embora ele seja um jovem que terminou o segundo grau. Embora seja ele um carrinheiro que ganha a vida dessa forma. Mas, infelizmente, tem esse problema, essa relação com as drogas. Você acha, você acha que é assim que se faz justiça? É desse jeito que se faz justiça? Eu quero a sua participação no nosso WhatsApp. Você concorda ou não com essa atitude, com a atitude desses homens, com o que eles fizeram? Justiça ou injustiça com as próprias mãos? Justiça ou injustiça? Mande essa carinha aí, uma ou outra. Se você acha que o que eles fizeram foi certo, a carinha, sorrindo. Se você acha que foi errado, a carinha de brabo. O emoji. Quero a sua participação. É assim que tiver, eu já quero mostrar aqui na tela, viu, meu diretor? Assim que tiver, eu quero mostrar aqui na tela. Antes, deixa eu ver o que a equipe disse. A equipe que foi socorrer, o rapaz, disse para a nossa equipe de reportagem. É uma vítima de agressão, seguido de queimadura. Foi jogado o tiner sobre o corpo dele e colocado fogo. É uma vítima que, pelas lesões, ela é grave, mas é uma vítima que está estável. Ele tem uma extensão aí de uns 30% de queimadura. Tem áreas de segundo, terceiro grau também, na região de Períneo. E, dentre as lesões dele, acho que as queimaduras são as mais graves. A agressão, elas são traumas mais leves. Estava dentro de casa, ele foi recolhido pela mãe dele, que tirou as roupas queimadas e colocou ele deitado à cama. Mais consciente, conversando. Mas esse jovem teve 30% do corpo queimado. Segundo familiares, ele está deformado no hospital evangélico. Que, aliás, o hospital evangélico que é referência no tratamento de queimados no Brasil. Ele está internado no hospital evangélico. Mas está com 30% do corpo queimado. A própria família disse, ele está deformado. Jogaram tiner no rapaz, agrediram o rapaz, jogaram tiner no rapaz. Isso é justiça? Isso é justiça? Fazer isso com um rapaz de 23 anos? Ok, tem problema com as drogas? Ok, é viciado? Usa tiner? Ô, gente, furtou uma camiseta? Mas é isso que se faz com um ser humano, com um jovem de 23 anos? É assim que a gente corrige o erro? Dessa forma? Eu não acredito. Doutora Marcia. Já se o independente do crime que ele tenha cometido, se foi um crime de furto, que é um crime sem violência, com valor pequeno até de pena, ou se foi um crime mais grave, isso não justifica as pessoas passarem a ser criminosas. Lembrando que o fogo é um meio cruel, porque provoca extrema dor, seja quando a pessoa morre ou não, nesse caso, uma tentativa de homicídio. Então, se utiliza de uma forma cruel, não só nas agressões anteriores, como também no fogo. Então, aquela ideia, conter, ok, chama a polícia, mas passar a ser bandido por causa disso, que é um criminoso, quem comete crime, é mudar de lado, né? Doutora Marcia, e peraí, que eu preciso fazer uma correção. A produção tinha me passado aqui uma informação, e a informação que a Thais Travesoli passa agora, pra mim, é outra. É outra. Repete pra mim, por favor, Sr. Rubens, meu diretor, a Thais Travesoli ligou aqui. Não é carriheiro, o John mora com os pais, e é servente de pedreiro. Essa é a informação que a Thais Travesoli, que levantou hoje, às 3 horas da manhã, pra acompanhar essa ação da polícia, pra você ver com exclusividade aqui no Balanço Geral, em primeira mão, a partir das 5 horas da manhã, 5 e meia, quando a polícia foi pra rua, Thais acabou de ligar. Ela já tá descansando, porque levantou cedo, mas tá vendo o programa. E ela corrige, então, essa informação nossa aqui, que ela teve lá hoje de manhã. Então, ele é servente de pedreiro, estuda e mora com os pais, ele não é carrinheiro. E aconteceu o que aconteceu com ele. É ou não é pra deixar a gente indignar? É aquela ideia de achando que está fazendo uma justiça, quando, na verdade, não está se fazendo uma justiça. Está se tornando criminoso, né? Você age de forma a mudar de lado. E um crime muito mais grave que o primeiro, nesse caso, né? Um crime de furto versus um crime de tentativa de homicídio é muito mais grave. E lembrando que ele tá em uma situação, num estado grave ainda no hospital. Não sabemos qual será o destino dele, né? Pois é, tá internado no Hospital Evangélico. Deixa eu ver a participação das pessoas pelo nosso WhatsApp, o 99926. Cadê? Coloca na tela pra mim. Rasta, nosso diretor. Rasta, diretor de imagem. Tem dois diretores aqui, gente. O Rasta, o Rasta e também o Sr. Rubens. Tá aqui. Deixa eu ver. Coloca aqui. Olha aqui, ó. Todo mundo indignado com essa situação. Todo mundo indignado com essa situação. Poucas, assim. Maioria. 99%. Né? Aí é o seguinte. Vou acrescentar aqui, porque as informações vão chegando. Essa ação da polícia pra prender esse comerciante foi hoje de manhã. Prendeu o comerciante, prendeu mais dois homens e tem um que tá foragido, um rapaz de 21 anos. E aí eles que tiraram a camiseta, tiraram a camiseta do jovem, do John David, de 23 anos, bateram nele, tacaram fogo nele. Tiraram a camisa, levaram a camisa, voltaram, bateram nele e tacaram fogo no rapaz de 23 anos. A indignação tá clara da participação das pessoas aqui no nosso WhatsApp do BG1999261598. Doutora Bárcia. É, o fato é o seguinte. Veja, numa situação de um furto, nós estamos agora com uma pessoa no hospital, estamos com três homens presos e um foragido porque tomaram essa atitude. Ou seja, estragou-se a vida de todo mundo, né? Porque agora eles respondem uma tentativa de homicídio, né? Com a tortura junto, né? Com o agravante nesse sentido. E ainda temos um rapaz no hospital cujo destino ainda não se sabe, né? Porque 30% do corpo queimado, dependendo da área em que for, queimaduras de primeiro e segundo grau, a gente não sabe o destino dele ainda, né? A gente segue acompanhando esse caso. Tomara que o rapaz tenha aí uma recuperação rápida. Tá em estado grave, já faz quase um mês que tá internado. Eu já não sei. Esses tratamentos, recuperação, né? Pra queimadura, são tratamentos lentos, muito lentos, muito lento mesmo. Porque a pele é uma importante barreira de proteção do nosso corpo. Então, quando ela não existe, é a possibilidade de também ter algum tipo de infecção. Então, queimaduras são muito difíceis de ser tratadas mesmo. Por isso, temos um hospital de referência aqui. A Thaís acabou... A Thaís tá em casa, tá vendo o Balanço Geral, tá passando informação. Até gostaria de ter conversado com ela mais hoje, né? Diz que o rapaz, o problema dele é o tíner. Ele cheira tíner. Infelizmente, esse é o problema. E aí, tacaram o tíner no rapaz. É uma maneira de fazer. Pegaram o tíner, jogaram o tíner no rapaz e riscaram o fósforo. Não sei se riscaram o fósforo, mas é, né? Tacaram fogo. Algum tipo de ignição teve, né? Se foi fósforo, isqueiro, enfim. Mas teve uma ignição. Agora, a gente não vai deixar essa história aqui, não. A gente vai seguir acompanhando essa história e trazendo todos os detalhes pra você aqui no Balanço Geral. Quero dizer, desde já. Espaço aberto aqui também pro comerciante. Sim. Pra falar. O que ele quiser. O espaço tá aberto pra ele também. E o nosso atos continua bombando. O nosso atos continua bombando as pessoas participando indignadas. Maioria indignada com essa situação. Gente, não se faz justiça com as próprias mãos. Que não é justiça. Aí é uma injustiça. O que tem que fazer é isso. É chamar a polícia. Ah, roubaram. Chama a polícia. Ah, mas às vezes a polícia demora. Depois tem que fazer boletim de ocorrência. Não interessa, mas esse é o caminho da lei. Esse é o caminho da legalidade. Esse é o caminho da justiça. Não existe justiça com as próprias mãos. Quando você faz a justiça com as próprias mãos, você está cometendo o erro. Está sendo injusto. Eu tenho o direito de julgar o que a doutora Marcha faz, o que o Bang faz, o que o outro faz. E lá, eu não tenho.